Eu encontrei a Carolina Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Comigo Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te contei Carol Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai servindo a gente se amar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai servindo a gente se amar Carol, Carolina, Carolina Eu encontrei a Carolina Aquela menina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no azul do seu olho Quando me perdi no seu olhar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Ai, 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 ai Sou feliz e agora vou cantar Ai, 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 ao ano Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carol Carolina, essa é pra você Todo mundo cantando, todo mundo feliz Carol, ai, 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 tô feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Ai, 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 sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela Valeu! Muito obrigado! Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te contei Carol, ai, 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 sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carol, Carolina Bela Carol, Carolina Bela Eu encontrei a Carolina Aquela menina, aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Eu não sei, como vai ser lindo a gente se amar